O Hawks mandou o cincão aqui, ó André, você acha que existe alguma chance mínima de existir o Milley brasileiro no futuro? Se sim, ele seria engolido pela máquina mortífera estatal? Duvido muito, o sistema é foda, Feliz Natal Valeu Hawks, obrigado meu querido, obrigado pela pergunta aí, cara E é o que eu vejo, cara, eu não vejo que seja exatamente um Milley, né Mas eu vejo que essa polarização entre esquerda e direita, né Muitas pessoas estão apenas vendo Lula e Bolsonaro Muitas pessoas veem apenas Lula e Bolsonaro Eu vejo que deve aparecer um cara muito mais radical Deve aparecer um cara muito mais chute na porta mesmo do que o Bolsonaro, né Porque o Bolsonaro, querendo ou não, ele teve aquele grandissíssimo problema, né Que eu não vou negar, cara Se eu tivesse o lugar do Bolsonaro, eu teria tentado fazer exatamente as coisas que ele fez Que era o que? Ficar dentro das quatro linhas, entendeu? Eu sempre fui essa pessoa, eu sempre, eu via coisas erradas aqui no próprio YouTube No meu segmento de trabalho E eu pensava, não, eu não vou fazer isso Eu não vou chegar aqui e falar assim Eu tenho um curso que eu vendo hoje de montagem, aprender a montar computador gamer, né Então eu poderia chegar aqui e falar assim Caraca, cara, quer ficar multimilionário como eu fiquei Comprar um Batman de 15 mil reais de um metro pra botar no seu cenário, cara Quer ter carros, casas e coisas legais Eu vou lá no meu parente que comprou uma Evoque em 2023 Aí já apareceu andando com uma Evoque em 2023 E eu falo, quer comprar uma Evoque em 2023, cara Pra comer bastante carne mijada Carne mijada de qualidade, quer mesmo Aí eu já olho pra outra câmera aqui, já tô com uma cartola, tá ligado? Segurando uma barra de ouro, né E eu falo, cara, compre meu curso de montar computadores, cara E você vai aprender a montar computadores, cara E vai chover vagina na sua cara, entendeu? E as pessoas iam olhar pra ele e falam, caraca, irmão, uou Entendeu? E iam comprar aquela parada Então eu tive assim, eu nem lembro o que eu tava falando Mas a questão é, precisa Em vez do... eu sou um cara que eu sempre falo assim Não, o meu curso ele não vai te deixar rico Ele vai te ensinar a montar computador Montar computador é algo interessante pra ti? É, então, vale 99 reais? Vale, então compra Entendeu? Ele vai te deixar rico? Não Porque eu não fiquei rico, filho da puta Você tá entendendo? Eu não fiquei rico montando computador Por que que você, que é um merda, acha que você vai ficar? Então, tipo, foi isso que aconteceu com o Bolsonaro O Bolsonaro ficou naquela parada Não, tem que ficar nas quatro linhas Deu o que acontecia? Bolsonaro falava uma coisa Vinha 25 processos Nota de repúdio da Rede Globo Todos o pessoal da grande mídia Vinha todo mundo e criticava ele por ele ter falado aquilo Por ele ter falado aquilo Da esquerda vai lá e fazia algo mil vezes pior Mas ele não, é esquerda, é democrática É do carinho, é do amor Ninguém falava nada Então se ninguém está falando Se ninguém está falando, você não vai sentir nada Se a tua mulher hoje está te guampeando E você não está vendo alguém comer a sua mulher Você sente alguma coisa? Você não sente, você não sabe Você tá entendendo? E fica nessa É que uma árvore cai Uma árvore cai no meio da floresta Não tem ninguém pra escutar Ela fez barulho ou não? Né? Então ficou nessa briga, né? Só que o que vai acontecer disso tudo? Vai vir um cara Ao meu ver Muito mais radical do que o Bolsonaro E vai conseguir sim Atrair muitos mais olhares Do que o próprio Bolsonaro Porque o Bolsonaro vai chegar lá o que? Falar Deus, pátria, família E loja de venda de chocolate Vai ser isso que ele vai falar Ah, vamos continuar lutando dentro das quatro linhas Vamos continuar lutando dentro das quatro linhas Já que os nossos inimigos lutam fora das quatro linhas Não tem como Não tem como ter uma Uma sensação Eu não tenho uma sensação de que Algo vai ser resolvido Por uma pessoa que vai chegar e vai apaziguar Esquerda e direita E unir o Brasil e não sei o que Eu não vejo esse salvador Eu não vejo descendo, tá ligado? Um lado do céu Com uma luz lá Iluminado Um cara que vai unir E vai resolver todos esses problemas Eu vejo que vai aparecer um cara muito mais louco Dedo no cu e gritaria E esse cara vai Novamente Segurar ali Atrair os corações As mentes das pessoas e tudo mais E você vai falar Cara, vamos votar nesse cara Só pra ver o que vai dar Só porque esse cara é diferente Vamos votar nesse filho da puta Pra ver o que vai acontecer Entendeu? Só que aí não adianta, cara O cara entra lá A gente vota no presidente O presidente perfeito Sei lá, cara Se materializou Jesus Cristo Nosso Senhor Ele voltou Ele desceu dos céus Entendeu? E a gente vota nele Ele é o nosso presidente Aí ele chega lá e fala assim Comida para todos Não Não vai Não pode O congresso não deixou Foi vetado aqui Foi barrado lá Então tipo assim A moral é que Enquanto a gente ficar nessa pilha De que A Lula ou Bolsonaro Ou X ou Y Enquanto for uma parada binária Enquanto for 0 ou 1 Eu vejo que não vai resolver o problema Eu vejo que nós temos que Destruir Destruir o que tem construído hoje Que são instituições corruptas Que são pessoas ganhando mais de 50 mil De aposentadoria Tem que dinamitar Toda essa estrutura Que existe hoje E daqui a pouco Colocar um outro sistema Uma outra metodologia Que é o que eu prego O anarcocapitalismo Nada mais é Do que uma sociedade De leis privadas Vamos pensar Que eu vou morar Nesse bairro aqui No bairro que eu moro hoje Ou na cidade que eu moro E dentro dessa cidade Vai ter X e Y coisas E eu vou pagar X e Y impostos Eu vou contribuir X e Y coisas E eu vou ter isso Se eu não quiser isso Eu vou para outro lugar Então tipo assim Cara Não tem como A gente nomear Um presidente Que entende Os problemas do sul Mas não entende Os problemas do nordeste Não tem como A gente botar Uma pessoa Ou um ser Iluminado Botar o imperador Da humanidade Do Arhammer 40k lá E botar E ele fala assim Não eu resolverei Todos os problemas Não existe essa figura Tá ligado Só que Genuinamente Eu acredito que Entre esquerda e direita Eu vejo que vai ter que aparecer Alguém que é mais radical Seja Um radical De esquerda Ou seja Um radical De direita Vai ter que aparecer alguém Para dar uma chacoalhada Nessa brincadeira toda É que nem agora Botaram o Millet Lá na Argentina E o Millet Já chegou Não Já zicou um monte De ministro Tirou os ministérios Um monte de coisarada Só que E aí o pessoal Falou assim Não mas o Millet Vai ser o novo Bolsonaro Ele falou O Millet Vai ser o novo Bolsonaro Porque ele vai chegar Ela não vai conseguir fazer nada Não mas o presidente Na Argentina Ele tem algum poder Não existe Por exemplo Não existe estabilidade No funcionalismo público Na Argentina O Millet Pode chegar e demitir 200 20 mil 100 mil Pelego Que estão lá Parasitando o estado E ele pode privatizar Aquela merda E já era Show Ele tem muito mais poder Do que o presidente Do Brasil tem Claro Tem alguns cargos públicos Que eles Não podem ser demitidos Isso É até uma questão Quase que universal Juízes Desembargadores Tem vários níveis De funcionários públicos Que eles não podem ser demitidos Assim Tipo a qualquer momento E tal Tá ligado Tem uma Tem uma parada Muito diferente Tem uma estrutura Muito grande Por trás disso Mas O Millet Ele tem poder Sim Tipo assim Nós vamos ter que colocar Um Millet brasileiro Eu votaria Num Millet brasileiro Desde que o cara Tivesse poder Pra Ah não Vamos privatizar isso Vamos demitir Esses ministérios Vamos fazer não sei o que lá Só que não vai ter Esse cara não existe Por quê? Porque o presidente No Brasil Não tem esse poder Que o Millet Tem lá Então tipo assim Mesmo que o Millet Vamos pensar aqui Que ele vai fazer Meu Deus Vai transformar a Argentina Naquele cuzil Que é hoje Vai transformar a Argentina Num país da Hello Kitty Né cara Nós vamos voar Nos nossos pones E comer nuvens Feitas de algodão doce Vamos pensar Que ele vai transformar isso Aí o pessoal fala Porra Não é que esse Não é que esse Anarcocapitalismo Não é que essa parada Daqui a pouco Funcione no Brasil E aí a gente pega Coloca o Cogos No governo Aí a gente pega O Cogos Vai ser o novo presidente Do Brasil E aí chega o Cogos Lá e fala assim Fecha tudo Esses ministérios Não pode Demite 200 600 mil Funcionário público Não pode Vamos Mudar Essas leis Aqui Vamos tirar Essas 300 mil Decreto Que teve Pra desregulamentar A economia Não pode Tá entendendo? É que nem o Trump O Trump Quando ele entrou No governo A primeira coisa Que o Trump Entrou no governo Foi colocar Um trilhão de dólares Na economia Imprimindo dinheiro Como os esquerdistas Gostam Não Ele desregulamentou Desburocratizou Um monte de coisa E aquela desburocratização Ia gerar Um trilhão de dólares Nos próximos anos Você tá entendendo? Então tipo Por que pagar Essa taxinha? Não, não tem mais Tira isso Tira isso Por quê? Porque esse um trilhão De dólares Acabou sobrando Na mão do povo Sabe qual é que era? E é isso E o Millet Entrou na Argentina O que ele fez? A primeira coisa Que ele fez Foi desregulamentar Desburocratizar Um monte de coisa Por quê? Porque isso Tira poder do Estado Tira dinheiro do Estado E deixa esse dinheiro Na mão do povo O povo faz o que quiser Com essa porra de dinheiro Agora Qual vai ser O novo imperador Da humanidade No Brasil Que vai chegar lá E vai poder fazer isso? Esse cara Não existe, cara Não é Bolsonaro Não é Lula Não é ninguém Esse cara não existe Por quê? Porque no Brasil O presidente Não tem esse poder E isso é uma merda gigantesca E isso é uma merda gigantesca Mostra o quanto A democracia É democrática Mas ela é democrática Somente pro lado Dos parasitas Entendeu? Então tipo Vamos ver o que vai acontecer Cara Mas Tem que ser um cara Muito mais radical E tem que ser um cara Que vai entrar lá E chacoalhar As estruturas do governo Mas com certeza Ele vai ser taxado De fascista Nazista Estuprador de girafas Antidemocrático Né? É isso que a gente tem aqui A gente vive uma ditadura A democracia Nada mais é Do que a ditadura Da maioria E no Brasil A maioria das pessoas São bandidos Ou são pessoas de bem Aí você Para pra pensar Cinco minutos Aí que você vai chegar À conclusão Teria que ter a maioria No STF E isso é impossível Exatamente Mas o Bukele O Bukele O Bukele Lá em El Salvador Chegou e falou assim Tchau STF Todos vocês estão aposentados Boa sorte Tudo de bom Será que não seria melhor Um Em vez de um Milley Brasileiro Um Bukele Brasileiro Fica essa dúvida aí Será que não seria melhor Nós procurar Um Bukele Brasileiro Do que um Milley Não sei Saca? Às vezes Às vezes Eu fico pensando assim Entre Milley Um Milley Brasileiro E um Bukele Brasileiro Eu votaria Num Bukele Brasileiro Eu votaria Num cara Que ia falar assim Não Chega Chega de palhaçada Chega de palhaçada Entendeu? Vamos resolver Entendeu?